Devido a levantamentos e monitoramentos constantes da polícia militar, os policiais receberam informações de tráfico de drogas na Alameda das Acácias, rua do bairro Serra Verde, em Teófilo Otone. Nessa diligência, grande quantidade de drogas, dinheiro e aparelhos telefônicos foram apreendidos e dois indivíduos foram presos. Seguem a reportagem com Matheus Lima. No último sábado, dia 29 de janeiro de 2022, na cidade de Teófilo Otone, Minas Gerais, rua Alameda das Acácias, no bairro Serra Verde, após levantamentos e monitoramentos realizados pelas equipes da polícia militar, foi constatado de que indivíduos realizariam o tráfico de drogas. A equipe policial desencadeou a operação Incursão em ZQC. Os autores, percebendo a presença policial, tentaram evadir, sendo perseguidos e alcançados. Durante as buscas pessoais e varreduras no local, foram localizados diversos materiais ilícitos. A operação foi bastante produtiva, onde dois maiores foram presos. R$ 1.356,00 em espécies foram apreendidos. Um dólar, 33 pedras de crack, 99 pinos de cocaína, 10 papelotes de cocaína, 37 buchas de maconha, um tablete de maconha e três telefones celulares foram apreendidos no total. As equipes do Tático Móvel participante foram o Sargento Leal, Sargento Amorim, Cabo Júnior, sob a supervisão do Tenente Frederico e o Cabo Vitor. Repórter Matheus Lima, para a 94FM. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.